Música Boas pessoal daqui o Sercaso e sejam bem vindos a mais um vídeo de vida minecraft É verdade, então vamos aqui, vou vos mostrar aqui o que é que eu tive a fazer, não é? Eu tive a fazer algumas coisas off camera e o que vamos fazer hoje é ir para a nossa mina E investigar alguns sítios que não tínhamos visto e vou só meter o cronômetro mais uma vez Já está, ver o que é que encontramos porque eu preciso por acaso de muito diamante Quero encontrar diamante que é para fazer algumas armaduras e não sei o que E pronto, ok, aquilo que eu ia fazer aqui, já está feito, não é? Já fiz aqui o caminho, pus gravel e pus stone slabs Acho que ficou bonito, uma coisa assim simples, vá E não ficou nada mal, ficou bonito até Eu acho que ficou bonito E pronto, outra coisa já temos aí umas vaquinhas a reproduzir, não é? Eu trouxe 4 já estão 6, já temos aqui muitos porcos e assim E pronto Eu tive a cavar muito, fazer ganda buracão Porque pronto, tive a procura de diamante, não é? Eu acho que estou a lagar um bocadinho, mas pronto Pronto, isso passa Ok Já gastei a outra picareta de diamante E já comecei a usar esta Deixa eu ver o que é que eu tenho por aqui Tenho este ferro, tenho este touro e não sei o que E ainda há muitos minérios que não minei Não cortei ainda, não tirei de lá, não parti Já vão ver aqui a minha escavação Pronto Nós estamos no nível Deixem só meter o minimap para que eu esqueçam de meter Ok, está aqui Nós estamos no nível 12.6, não é? O nível de diamante E eu ainda desci para o 11 Porque às vezes pode-se encontrar mais diamante no 11, não é? E pronto, fiz este grande quarto E estive a minar até lá atrás, até lá ao fundo Assim, as filas, branch mining, não sei o que Para ver se encontrava diamante E por incrível que pareça Tive uma má sorte gigante E não encontrei diamante Eu depois vou abrir tudo, não é? Vou deixar tudo aberto Epa, estou a lagar muito hoje Não é por nada, mas pronto Eu vou procurar aqui alguns Vou abrir isto tudo, não é? E vou ver se depois encontro mais de algum diamante assim Na parte de cima que ainda não tenha visto E como eu já abri isto tudo e não encontrei diamante nenhum neste nível O que eu vou fazer é ir para a minha mina E vamos ver o que é que encontramos por lá Que é aquilo que eu quero fazer Então, pronto pessoal, eu vou dar aqui um pequeno corte E quando estiver na mina já volto Até já Bem pessoal, estamos de volta Ok, eu já estou aqui na mina, não é? E o que vamos fazer é ir pelo mesmo sítio que nós sempre vamos Ah, pois é Eu fiz aqui uma espada de ferro Pelo simple não nunca se sabe, não é? Pode ser que apareça alguma coisa marada por aí Já sabemos que às vezes aparecem assim Uns creepersitos, não é? Vocês sabem como é que é Pois é Eu como agora tenho um... Estou a fazer o... Coisa da selva Como é que se chama? Esqueci-me agora O... Secretos da selva, não é? Eu ainda tenho aquele plugin Que não... Que faz com que não... Não estraga o mapa Ao... Ao arrebentar um creeper E pronto Eu acho que iluminei... O que é isto aqui? Isto é... Uma escavação Provavelmente que eu fiz aqui de... De colo Ou uma coisa assim Bem Vamos cá investigar então o mapa Que é para isso que estamos aqui Investigar esta mina mais Do que aquilo que já está Era por aqui, não era? Isto ali tinha um caminho Está tapado agora Vamos ver por aqui Aqui tinha lava O que é que era? A tapar ou água Já não me lembro E estamos em que nível? Dezoito 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 Vamos lá ver Se conseguimos ser mais Para encontrar alguma coisa decente Alguma coisa em condições Aqui está outro caminho Encontre-se longe Encontre-se longe Opa, a sério Pronto Esta é a minha fala Às vezes Falha um bocadinho Bem Aqui Ah, é só colo E não me detesto estar a apanhar Isto tem aqui Coisas bonitas Com muito Coisa Muito Muita lava Vamos cá tapar isto Que eu não quero problemas Aqui Ok Ok Para lá segue o caminho Não é? Então Como é que nós vamos Tapar aqui isto? Vamos tapar assim Não consigo chegar lá Caralças pá Lava é que não Agora não quero morrer com lava Pronto Está tapado Vamos lá ver Desaparece Desaparece Vamos juntar umas tochas Rapidamente Isto vai ficar muito escuro Olha aqui ferro Não tinha visto o ferro Está fixe Deixa eu apanhar aqui o ferro Ok Muito bem Eu espero que tenham gostado Da série Segredos da Selva Vi que o segundo episódio Não teve assim tanto Feedback como o primeiro Mas mesmo assim Teve um bom feedback Não digo que não Teve aí uns bons likes E tal E pronto Mesmo assim agradeço E continuem com o bom feedback Pessoal Que é isso que Que se quer Para Para dar motivação Para continuar a série E para continuar A fazer séries para vocês Para vocês se divertirem A ver Assim como Pronto Nós nos Eu me divirto a fazer as séries Mas gosto Que vocês se divirtam Também E se vocês não se estão A divertir É óbvio Que eu vou tentar melhorar Ou então Tentar fazer uma série Totalmente diferente Em que vocês se divirtam Não é Muitos de vocês Disseram que o mapa É muito divertido E é divertido mesmo Vocês disseram que Eu estive a falar muito No último episódio Pois é Estive a falar muito Porque Eu cheguei a dizer Eu gravei o episódio E simplesmente Tive um problema com ele Estragou-se Quando fui renderizar Estraguei O render E estraguei O vídeo mesmo E pronto Acabei por ficar sem o episódio E tive de Estar a fazer outra vez A gravação E pronto O que eu fiz nessa gravação Foi explicar aquilo Que eu estive a fazer No episódio que gravei E estraguei E aconteceu isso Pronto Vamos cá ver O que é que encontramos Por aqui Aqui havia Já não há mais nada É só colo Pronto Não interessa Vamos meter aqui uma luz Aqui havia lava Isto tinha luz Ok Bem Nós estamos em nível 14 Para este nível Temos de arranjar diamante Oh Fogo Que susto Anda cá Criber Pronto Estão a ver Assim é divertido Assim pelo menos eu gosto Vamos meter aqui Umas tochas Fiz aqui várias tochas Porque pronto Tinha muitos diamantes E tal Então eu não morro Estão a ver isso Vocês estão a ver O mesmo que eu A sério é que estão a ver O mesmo que eu Epá Isto é impressionante Vamos meter aqui Isto a tapar a água Não Não Assim Pronto Assim está bom Agora vamos matar aqui O Senhor Creeper Já está Pronto Causa os mesmos danos Pessoal O Creeper Causa os mesmos danos Para as pessoas Mas Para os blocos Eles não a reventam Tão simples quanto isso De resto Para mim Se me explodir ao lado Acontece a mesma coisa Que Quando explode Aquilo é lava Lá ao fundo Quando explode Sem o plugin Que eu tenho Pronto Não é uma coisa Que coisa É Pronto Eu não sei para que Eu estou a apanhar Tanto ouro Na verdade Eu não preciso dele Mas Pronto Eu vou Ver o que é que arranjo Por aqui Ver o que é que arranjo Por aqui Muito bem Já tapei aqui a água Não O que é que eu Opa Sou mesmo burro Anda Não Olha a minha Inteligência Meu Opa A sério Pronto A água já parou aqui A água já está quase a parar aqui Anda cá Anda cá Isso Pronto Já está a parar a água Aqui Ok Isto é só uma fonte Basicamente Não é Pois Vamos cá tapar isto Mas é Está ali outra gruta Se não me engano Mas pronto Vamos tapar Que eu não preciso disto aqui E vamos minar este Este Ouro Não é que eu preciso dele Mas pronto Sempre dá para Decoração Ou sei lá o que Eu por acaso gosto Das ferramentas de ouro Porque são muito boas São ferramentas muito boas Vou falar a sério Não estou a gozar São ferramentas muito boas O único problema delas É que se gastam Muito rápido Mas se não me engano Chegam a ser melhores Do que o diamante As ferramentas de ouro Chegam a ser mais fortes Não sei Ou então tem a mesma força Que o diamante Só que como o diamante O diamante é mais complicado De arranjar Que o ouro Acaba por ser fácil Entre aspas Encontrar o ouro Para utilizá-lo Como se fosse Como se tivesse As ferramentas de diamante Sei lá Não sei Eu estou para aqui A inventar A falar qualquer estupidez E estou a ver Muita coisa por aqui Mas nunca encontro diamante Eu assim não gosto Percebem? Percebem o que eu digo? Eu não quero mais água Já chega Este lado está assim Não gosto disto Isto é só Coal e coisas de género Assim não me diverto Oh Tem piada Vamos cá Arranjar este Assim Assim Ok Olha que ouro Não é que eu Oh Está bom então Mas consegui apanhá-lo Está bom Vamos tapar isto Vamos tapar esta água Ok Ok Perfeito Temos aqui mais Redstone Vamos apanhar esta redstone Que não caia Pelo amor de Deus Lava em cima de mim Ok Vamos apanhar este diamante A diamante Este ferro E pelos vistos Não vamos arranjar Diamante hoje Queria tanto arranjar Diamante A série A série que eu vou estar aqui Só enfrentei dois creepers Que episódio de bosta Fogo assim Não tem piada Venham até mim Venham se divertir Vamos luta Vamos luta Fogo Posso destituir Quando Quando for a um ponto 3 É que vai ser bom Se eu arranjar Algum villager Que me dê diamantes Eu pago o que for Para ter diamantes Não interessa Se for um stack De De redstone Para arranjar Oito diamantes Uma coisa assim Eu pago Não interessa Não quero saber Vamos ver o que é que Encontramos por aí Pode ser que lá atrás haja A cena é que provavelmente Está Por baixo Desta 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 lava toda Está o diamante E isso é que é mal Assim não tem piada Não é Se tivesse o diamante Aqui ao lado E ali há alguma coisa Olha aqui ouro Mas eu não preciso de ouro Eu já cheguei de ouro A sério A sério Não brincos comigo A sério Continua a aparecer ouro Mas vou brincar A sério Opa Ai Não caias Ok Apanhei Perfeito Vamos apanhar Esta coisa aqui Está bom Assim Estou a arriscar aqui Que é uma categoria Parece aqui O Um power ranger Que Ele está pelo bem Ou não Tapa ali uma gruta Eu vou investigar aqui O tudo Não quero saber Vamos lá ver O que é que encontramos Eu devia tapar aqui Assim duplo caminho Que é melhor Não vai ser que eu caia E depois ainda Corre mal a situação Não é E pronto Ok já está Pronto vamos lá Não preciso Eu ia dizer Não preciso de estar Com o shift Mas ia caindo Não é mesmo Pronto Já está Já estamos aqui Vamos ver o que é que há para aqui Não brincos A sério A sério Que isto está fechado Não Não está fechado Está ali aberto Está fixe Está aqui uma gruta Está bom Vamos cá ver O que é que há aqui Por favor Que haja alguma coisa decente Que haja alguma coisa decente Estamos a nível 21 Não vamos encontrar Diamante Isto está fechado Está fechado Está bom Está certo Bem Ao menos temos aqui Um Um ferrinho Já não é mal Ao menos Encontramos um ferrinho Não é que eu preciso dele muito Mas Pronto Também já é uma coisa Pá Assim não está a ter graça O episódio Eu quero alguma coisa Alguma ação Quero alguma Ação Ok Vamos meter aqui Isto Bem Pronto Eu Lembram-se Que eu disse Que se calhar Não ia abrir Aquele buraco Assim tão grande Que ia fazer Tipo Uns caminhos Ia fazer uma coisa Como um mineshaft E pronto Depois lembrei-me Que estou no nível 12 Eu vou furar isto tudo Para ver se encontro Um diamante Não encontrei Mas pronto Eu vou fazer Nesse buraco Todo que eu abri Vou fazer tipo Uma base E o que eu vou fazer Vai ser O começo De uma mineshaft Como se fosse Um castelo De começo E um castelo De fim Com algumas Um castelo De fim Do caminho Porque eu vou fazer Um rail Atravessar A mineshaft Toda Não sei onde é Que eu vou arranjar Os rails Para isso é que Estou a apanhar O ferro E muita madeira Tenho lá em casa Eu agora Perdi-me Só assim por acaso Eu acho que é por aqui Acho eu Que é por aqui Vamos lá ver E pronto Eu vou tentar Fazer umas rails E vou fazer Um caminho Para lá E um caminho De volta O que é que eu faço Aqui O que é isto Como é que isto Está iluminado Eu iluminei aqui Sério que eu iluminei isto Não me lembro De ter iluminado isto Ou vim dar Uma volta gigante Eu estou Estou bem Da longe de casa Oi Ouvi algum mob Ouvi algum mob Mob Não é para aqui Isto tem luz aqui Mas não sei porque É que tem estas tochas Se eu não as coloquei Isto é muito estranho Já não me lembro Ter colocado estas tochas Mas está certo Vamos cá ver A saída Porque eu já quero sair daqui Porque pronto O episódio já está no fim E Vamos tentar sair daqui O que é que fazem Estas tochas todas aqui Se eu não estive por aqui O que é isto Não é o Herobrine Herobrine não existe Não existe Não me assustem Já estou a sair Já estou a sair É para aqui Pronto Está aqui o caminho tapado E coisa Ah pois Eu conheço os caminhos Ah pois Eu conheço a minha gruta Por acaso não conheço Mas pronto Enquanto mais dentro Quanto mais dentro eu for Pior vai ser Não é para aqui É para aqui Pronto Vamos cá Só acima Tenho aqui Para aqui não fui Ah Para aqui não fui É para aqui E pá Pronto Pronto Vamos só Chegar até casa E pronto O episódio acho que vai ficar por aqui Vou só mostrar a minha atualização De De como é que está a ficar lá Eu estou a meter maior lá A nossa cena Está aqui a saída Onde está Como é que ela se chama Já não me lembro Tapar isto Aumentar lá A nossa Enchantment table Com A nossa sala Toda de encantamentos Estou a colocar mais livros E pronto Eu vou dar aqui um corte Vou só Cortar lá Um bocadinho De De coisa Lá fora De cana de açúcar Para fazer mais uns livros E quando tivermos mais Alguns livros mais Eu volto E vamos lá abaixo Até já pessoal Ok pessoal Estamos aqui Eu Consegui fazer mais seis Coisinhas de Mais seis Coisas de livros Estantes de livros E pronto Já podem ver como é que isto já estava Eu Off camera fiz isto Não é Já tinha algumas coisitas E pronto Vamos colocar estas que já fiz Eu vou preencher até aqui em cima E pronto Tenho quatro Ok Vamos mexer só esta fila Já está esta fila Pronto Tenho uma Não é Vamos meter aqui Ok Então Já está pessoal Está aqui feito E por aqui fica o episódio de hoje Eu espero que tenham gostado Se gostaram Deem like Favoritem se gostaram muito Deixem O comentário a dizer Aquilo que vocês estão a achar da série Se estão a gostar Se não estão a gostar O que é que eu posso fazer Por favor digam-me lá O que é que eu posso fazer O que é que vocês gostariam de ver Naquele buraco que estão a ver Lá atrás de mim E se inscrevam quem ainda não se inscreveu Porque pronto É fixe E assim podem receber na box Os próximos vídeos Que eu for colocar E deixem um comentário a dizer Queremos mais mobs Eu acho que isto é porque Espera aí Eu vou ver Fail 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 Ok Não deixem comentário nenhum Digam Fail Cercasia Nos comentários E pronto A série é para ser normal Mas eu deixei em fácil Porque Esqueci-me de mudar Porque no O segredo da selva Em Fácil E Aconteceu esse Fail Encontramos só Dois creepers Neste episódio Para a próxima Vamos outra vez à mina Porque eu tenho de encontrar Diamante pessoal Eu preciso de diamante Eu por acaso tenho Algum Mas eu quero diamante suficiente Para criar Para fazer Craftar a minha armadura toda E poder Ter ferramentas suficientes Espada e picaretas Para poder encantar E não sei o que E então pronto pessoal Eu espero que tenham gostado Mais uma vez E até a próxima Fiquem bem E aí E aí Obrigado.